Não, eu gosto. O que é ser romântico? O que é ser romântico? É dar uma flor, é preparar um jantar com o cara tocando violino? O que é ser romântico? Não, isso é meio bosta. Tá vendo que eu sou horrível. Eu acho que é romantismo. E é por isso que o monarca é o monarca. É, por isso que eu não transo. Não, eu não faço isso. Ah, você não faz isso? Não, eu não faço. Se fizesse, é transar menos ainda, né? Eu acho que sim. Cara, mas esse lance... Eu acho que o romantismo, ele tá nas atitudes mais, né? Na tensão. Mais na tensão, é, cara. No jeito que você fala. Eu, eu... Cara, eu... Eu acho que eu levo sempre isso muito em conta, assim. Eu acho que isso é muito importante. A mulher tem que se sentir amada, querida, protegida, né, cara? Eu acho que isso é essencial. Eu sou assim, sempre fui. Você se dá bem, então? Sempre fui, cara. Tudo bem, graças a Deus. Não tem como, né? Se você se desse mal também, eu acho que você seria muito... Tonto. É, você tinha que ser muito ruim de falar com as mulheres, tá ligado? O cara mete aí... É só você fazer assim. É pra você ver o tanto que isso... Desde que eu me entendo por gente, cara, a primeira namorada que eu tive foi a Carla, lá em Campo Grande. Eu cantei uma... Eu fiz uma música pra ela e cantei na frente dos pais dela num churrasco que tinha da família dela. Eu fui na casa dela, cantei na frente dos parentes e tudo e pedi ela em namoro. Eu tirei o anelzinho do bolso. 14 anos eu tinha. Abriu o anelzinho, pus no dedo dela. Caralho! Não, foi completo. Flores, música, anel... E ainda pediu pra namorar. Pautorô. Caralho! Vaneiro! É, é massa. Então, assim, a música e a transância estão no teu DNA. Tá no DNA. Entendi. Tá no DNA. Eu acho que as duas coisas, de certa forma, andam juntas, né? Eu também acho, cara. O sexo é uma música. É verdade. O sexo é uma música. Ele tem dinâmica. Eu acho que o sexo tem que ter dinâmica. Ó. Não, mas é sério, cara. Tu é coach? Hã? Coach de sexo. Eu tô pensando em abrir uma palestra. Dicas de sexo. Eu acho que entende, viu? Eu acho que... Mas é, mas realmente, né? Você tem que entender o outro em toda uma harmonia que rola, né? Mas tu considera, voltando a falar de música, tu considera que a tua música ainda se enquadra no sertanejo? Hum. Porque eu já vi você transitando por várias paradas, tá legal? Eu acho legal, inclusive. É só... O que que tu pensa disso? Eu acho que, cara, o que que é sertanejo hoje? É, exato. Quem é sertanejo hoje? Eu deixo essa pergunta aí pra quem tá vendo. Tipo, quem que usa fivela, chapéu, bota, quem que faz música de moda de viola, isso é sertanejo, né? Quem que fala do campo nas músicas, quem fala de... da vida no campo, quem valoriza o trabalhador rural hoje nas músicas, como o Chitão fez, como o Tonique Tinoco fazia. Hoje em dia, a música sertaneja é como a gente tava falando, ela é uma música pop, ela fala de amor, ela fala de casos que o funk fala, ela fala de casos que o pagode fala, que o pop fala. Aí você vai falar, não, mas o arranjo, o arranjo, a produção musical. Hoje a gente vê músicas que são bachatas, explodidas, e se enquadram em música sertaneja, bachata é o ritmo dominicano, república dominicana. Hoje a gente vê, sei lá, a Sorria, por exemplo, ela tem uma pegada do reggaeton latino, mas ela é uma música que foi feita por um cara que tem essência sertaneja, que fui eu. A melodia dela é sertaneja, você transformar ela num batidão, de uma vaneira e meter uma sanfona. Cara, é uma música sertaneja, normal. Então é muito difícil hoje a gente enquadrar em categorias o que é sertanejo e o que não é. Cara, eu sou um cara de Campo Grande, sou do Mato Grosso do Sul, a música que você perguntar pra mim da história da música sertaneja, eu vou saber cantar pra você, vou saber, e eu aposto que muitos, muitos artistas estourados hoje da música sertaneja, se você for perguntar pro cara, o cara não conhece músicas da história da música sertaneja que trouxeram a gente onde a gente tá hoje, os caras não vão saber. Então, eu sou um cara sertanejo até o talo, demais. Maneiro. Eu nasci sertanejo, eu vou morrer sertanejo. Minha essência, eu gosto de fazenda, eu gosto de pescar, eu piso no chão de terra com gosto, sabe? Isso me faz bem. O Brasil nasceu aí e eu consigo entender essa alma, sabe? essa força, eu consigo trazer isso pra minha música. Mas a gente pega influências de coisas que a gente gosta de ouvir, do reggaeton, sou viciado em reggaeton, sou viciado em música latina. Ah, eu gostei de uma nuância aqui que um pop tá fazendo, vou pôr aqui na minha música e foda-se. Foda-se. e foi assim desde o começo. Meteoro, ela é um pop rock, cara. Você vai ver ela. tum, 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 tum. É um, é um, é um, é uma, é um BPM, um, um ritmo do pop rock, assim. Isso talvez seja o sertanejo transcendendo pra modernidade, né? Exatamente. E você me pergunta, por que que o sertanejo é tão forte até os dias de hoje? Porque ele sempre evoluiu, cara. Ele nunca caiu no tradicionalismo besta que alguns, que alguns estilos caíram. No puritanismo da coisa, né? Ah, não, não, isso não é, então não vamos gravar. Ah, não vou trazer esse cara de outro estilo aqui, não, porque eu sou, eu visto a minha camisa do meu estilo. Cara, só tem a se fuder. Só tem a se fuder. Abre o ouvido um conselho que eu dou pra esses caras que ficam falando, ah, não é sertanejo, sertanejo é bom os modão. Vai escutar os modão então, cara. Grava um modão pra ver se explode hoje. Não explode. Mas tem um monte aí, dá pra você ouvir, pô. É, pô. É, pô, já tem. Então escuta lá, né? Do, 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 de lá de trás. São anos de modões e modões sendo lançados. Ah, se depender de mim, cara, foi assim com a primeira música que eu fiz sucesso, que foi a Meteora, e vai continuar sendo. Cada música que eu lançar, vocês não vão saber o que vai vir. Tu já pensou fazer um negócio? Vai vir sempre um trem, um trem novo.